Cabeçada, qual foi a situação que o senhor encontrou juntamente com o seu companheiro em relação a esse homem que tocou o fogo numa casa rural? Qual foi o povoado mesmo? Bom dia, meu caro repórter. O povoado foi o Bacabal do Berilho, certo? Em ação contínua da Polícia Militar, recebemos uma diligência da equipe anterior de que um cidadão tinha tocado fogo na residência da sua ex-companheira, certo? Onde lá o dano ao patrimônio foi praticamente a perca de todos os móveis e bens que tinha dentro da residência. Praticamente, a ex-companheira dele ficou somente com a roupa do corpo. Nessa ação contínua, a gente começou as diligências por volta de nove e meia da manhã no intuito de fazer a captura desse elemento. Não logramos êxito na parte da manhã, mas na parte da tarde, na continuação das diligências, nós logramos êxito na prisão dele no povoado Bacabal do Berilho. Estava lá tomando uma pinga no interior, próximo a uma sinuca lá. Quando a gente encontrou ele lá armado com a faca, com a arma branca, fizemos a prisão dele e trouxemos eles até a delegacia da Polícia Civil para poder prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Na realidade, segundo relatos populares lá do povoado Bacabal do Berilho, ele já vinha atormentando há muito tempo a vida da ex-companheira e de outras pessoas lá. Há 15 dias atrás teve um episódio lá que ele deu uma panada de facão lá num cidadão lá e já também já tinha feito essa denúncia na delegacia. E a gente conseguiu lograr isso na nossa missão de fazer a contenção desse indivíduo e apresentar ele à autoridade judiciária para poder prestar os devidos esclarecimentos. O que ele alega para ele querer tocar fogo na casa da ex-mulher dele e também dos seus filhos? Ele apenas relatou à equipe policial de maneira vazia que não aceitava o fim do término do relacionamento. E possivelmente a ex-companheira dele já estaria se relacionando com outro irmão dele, que é o que ensejou esse momento de fúria e fez com que ele tocasse fogo na residência. Para ensalientar que a residência não tinha ninguém no momento do ocorrido, a família tinha vindo aqui para Codó participar de ato político e ele aproveitou a deixa que a casa estava sem ninguém. Tocou fogo nos imóveis lá, tocou fogo na residência por completo. Agora só pensarmos aqui, tem uma coisa cômica, ele perdeu para o próprio irmão dele, a mulher dele. É o que ele relata, mas o que a gente acredita na realidade é que ele só não aceitou realmente o término com a sua ex-companheira e que resolveu prejudicar ela dessa forma, mas acabou sendo...